Tiesa da Juventus e o Chiesa do Náutico são a mesma pessoa? Lamento não informar, mas não. Mas eles são irmãos? Descubra nesse vídeo. Por mais simples que pareça, deu trabalho pra pesquisar. Ok, Google? Frederico Tiesa e o Chiesa do Náutico são irmãos? Cala a boca, moleque. Você viu que as pesquisas foram sérias. Apesar deles terem um nome semelhante, o futebol bem parecido e a aparência quase igual, eles não são irmãos. Por mais difícil que seja de aceitar, Frederico Tiesa da Juventus e da seleção italiana não é irmão do Chiesa, do Náutico. Ainda não tenho 100% de certeza, né? Mas o que eles poderiam fazer é ir no programa do Ratinho e fazer o teste de DNA. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba futebol de chinelo. Tamo junto, é nóis, falou. Rapaz!